Qual o colorante a administrar e quantidades? Vermelhos e amarelos. Hoje vou dar algumas dicas de como conseguir fazer uma boa muda dos vossos canários vermelhos e amarelos. Quais os colorantes que devem usar e quais as quantidades certas para não subcarregar o fígado das aves e no final terem as aves bem marcadas e prontas para expor. Olá criadores, o meu nome é Leandro Leitão e sejam bem-vindos ao meu canal. Tenho muitos criadores que me perguntam qual o melhor colorante, onde é que podem comprar, que quantidades é que devem dar às aves, quando começar a dar colorante e quando parar de o dar. Pois é, como é habitual aqui no canal, fale e ensine tudo o que eu sei e tudo o que é do meu conhecimento. Tente dizer o mais correto possível. Atenção que o que é bom para mim pode não ser bom para ti. Por isso, se não fizeres exatamente o que eu faço, as coisas podem não bater certo. Ok? Por isso, tenta fazer à risca o que eu te digo para fazer. Devem fazer papa mediante as quantidades que gastam por semana. Ou seja, não podes fazer 2kg de papa quando só gastas meio quilo. Por isso, tens de fazer o que gastas semanalmente. Pois assim, não perdes as propriedades do colorante nessa semana. Após isso, a pigmentação das aves pode não ser a mesma, derivado às propriedades do colorante serem mais fracas. Portanto, deves calcular a quantidade que dás e semana após semana, até as aves terminarem a muda, por completo, dar. Dá trabalho sim, dá muito trabalho. Mas se queres aves de qualidade sem trabalho, então não estás no hobby certo. Procura algum hobby que te faça mais feliz sem teres muito trabalho. Bem, vamos deixar-nos de coisas e vamos ao que interessa. Que é por isso que vocês estão aqui. Eu, por norma, quando tinha vermelhos intensos e mosaicos vermelhos, gastava 2kg de papa por semana. Portanto, misturava 10g por kg de papa. Ou seja, 20g por cada 2kg. Agora vocês perguntam, qual é o 40 final que dás? Esperem, já vos digo. Se dissesse já tudo, vocês iam embora, certo? Por isso eu quero que vocês mantenham-se aí. Bem, antes de dizer o 40 que eu dou, vou falar aos quantos dias vocês devem dar 40. Devem dar 40 aos 45 dias de vida. Caso as aves que vocês tenham sejam mosaicos vermelhos, vermelhos de asa branca, tudo o que for vermelho e que vocês não queiram pigmentar as remis e as asas brancas. Todas as aves que eu mencionei, então, devem dar 40 a partir dos 45 dias de vida. Não se esqueçam que as quantidades são 10g por cada kg de papa. Tem gente que mete mais, mas isso implica subcarregar mais um fígado das aves. E, no resultado final, não é assim muito notório. Quando vocês veem as fezes das aves avermelhadas, em um ou dois dias após começar a dar corante, isso já começa a acontecer. É sinal que o corante já está a fazer efeito e todas as penas dos vermelhos vão começar a aparecer após a muda iniciar-se. Se querem tirar vermelhos intensos e amarelos intensos, ou seja, sem as asas brancas, então tens de dar corante antes dos casais começarem a meter ovos. 15 dias antes e durante a criação, devem continuar a dar. E se deres seringada, também convém meteres corante na papa de seringa para eles serem pigmentados desde o ninho. Dá muito trabalho e muita amassada. Por isso é que eu acabei com os meus vermelhos. Podes ver mais aqui, neste vídeo da carta, aqui em cima, quando terminares, para teres mais uma noção das coisas que eu faço e aconselho. Se és novo aqui no canal, subscreve-te, porque estas e mais dicas vão-te transformar num criador de sucesso. Não te esqueças, temos também um link aqui na descrição do nosso fórum e do nosso grupo do Telegram. Entra, registra-te e participa. Vamos lá então falar do que realmente vocês estão à espera. Qual o corante que eu uso? Eu uso canta xentina, 10%, o mais puro que conseguiria encontrar. Junto ainda, clorofil red, clorofil vermelho. Por exemplo, vocês que comprarem 50 gramas de cada, misturam tudo bem misturado e depois separam as 10 gramas por quilo de papa. E têm aí o melhor corante para ter as aves impecáveis. Não se esqueçam, para ter uma boa muda, têm de ter uma boa papa. Papa é essa branca para não pigmentar as ramízes das aves. Têm de dar banho duas a três vezes por semana. Limpar as instalações, 7 em 7 dias, para ter um bom ar no canaril. Com isso vão conseguir ter aves saudáveis, longe de doenças. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Estes e mais vídeos podes encontrar aqui no canal. Obrigado por participares, por partilhares e por visualizá-los os meus vídeos. Um grande abraço e fica bem e até um próximo vídeo.